Acerca das disposições sobre o tabelionato de notas previstas no Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial da CGJGO que tratam das escrituras públicas referentes a imóveis, julgue a assertiva a seguir. É vedado ao tabelião de notas, sob pena de responsabilidade, lavrar escritura relativa a bem imóvel de propriedade da União, ou que contenha, ainda que parcialmente, área de seu domínio, sem observância à legislação correlata. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 374. É vedado ao tabelião de notas, sob pena de responsabilidade, lavrar escritura relativa a bem imóvel de propriedade da União, ou que contenha, ainda que parcialmente, área de seu domínio, sem observância à legislação correlata.